Olá a todos e todas, para o pessoal da GESC, quero dar aqui meus parabéns pelos 25 anos de trabalho e atuação, uma instituição reconhecida tanto nacionalmente como internacionalmente, que a gente espera que vocês continuem com esse trabalho brilhante e um próximo. Pode contar com a parceria do Fórum de ONG A Estado de São Paulo e com nós nessa atuação. Parabéns a todos.